Então, pessoal, boa tarde a todos, se eu não dei boa tarde para alguém. E, então, o nosso planejamento ficou de a gente fazer a avaliação da RDC 330, né? E, no caso aqui, desse conteúdo, faltou o controle de qualidade, que são mais um monte de quesitos, né, que não caberia para a gente fazer até, nesse primeiro momento, aquela avaliação que a gente fez, ficaria muito grande, enfim. Eu acho que é muito complicado, a gente tem que ir aos poucos, né, aos poucos, nisso daí. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Acho que sim, né? Ninguém reclamou ainda? Só colocar a data, Flávio, 22 de setembro de 2020, para ficar registrado. Então, tá. Bom, e aí, então, aqueles alunos que não fazem parte da extensão, quem não teria uma nota da extensão para somar junto com as outras notas, né, aqui da disciplina, vão fazer a apresentação sobre essa parte mais aí de controle de qualidade da RDC 330, certo? Então, depois dessa apresentação deles, a gente vai comentar que eu consegui o retorno até agora, não estou esperando, de repente, não, hoje à tarde, enfim, final da tarde, se ainda recebo mais algum parceiro que fez aquele checklist lá que a gente montou, tá? Então, já tenho cinco, já dá para a gente fazer aí uns cinco grupos de quatro alunos, alguma coisa assim, para vocês fazerem, então, uma espécie de um relatório final, mas a gente fala depois, certo? E aí, com isso, com essa parte final da RDC 330 aqui, tanto o controle de qualidade como o checklist em um relatório, né, que seria essa ferramenta de gerenciamento de risco que a própria RDC exige, a gente, então, vai concluir a disciplina, ok? Então, eu vou aqui tentar, vão ver, ainda bem que eu já abri pelo Google Chrome, o nome que parece que facilita a transmissão da tela, deixa eu... Tá, o maior problema, que eu não sei se vocês vão ver o som, se não der, eu vou ter que fazer um milagre aqui para transmitir, tá? Mas vamos ver se eu consigo aqui fazer a apresentação da tela com o som. Olá, boa tarde a todos. Vamos apresentar o seminário referente à resolução da Diretoria Colegiada nº 330, de 20 de dezembro de 2019. O nosso grupo é composto por Marina, Vitor, a Jennifer e eu, Manoel. Bom, na RDC 330, o capítulo 1, das disposições iniciais, Seção 1, do objetivo e da abrangência. Nessa seção, é estabelecido e regulamentado onde são aplicados os requisitos de funcionamento radiológico. Na seção 2, das definições, aqui são definidas as classes e parâmetros determinísticos adotados pela legislação e quais são abrangidos por parte dela. No capítulo 2, dos requisitos gerais, Seção 1, da estrutura organizacional. Nesta seção, é tratada a implementação de estrutura organizacional, sendo elas de cadeias hierárquicas, de tomada de decisão e adoção de novas, rotinas, protocolos, procedimentos operacionais, bem como o aprimoramento, a qualidade, a segurança e a identificação e correção de problemas. A seção 1 tem quatro subseções. Na seção 1, subseção 1, dos requisitos específicos de infraestrutura, sobre os requisitos de infraestrutura do projeto arquitetônico, a resolução impõe o que deve ser apresentado à vigilância sanitária e tudo o que deve ser incluído nele. Seção 1, subseção 2. Na gestão de pessoal e do programa de educação permanente. Neste ponto da resolução, é definido as designações do responsável legal e do supervisor de proteção radiológica. Também é tratado a capacitação e treinamento continuado da equipe como um todo. Seção 1, subseção 3. Da gestão de documentos. A respeito desta parte da resolução, é normatizado quais os documentos devem ser arquivados para garantir uma rastreabilidade e a conformidade com as demais normas da resolução. Subseção 4. Dos requisitos para a desativação de serviços ou equipamentos. Aqui é tratado, como deve ser comunicado, a desativação de serviços ou equipamentos à autoridade sanitária competente, assim como o descarte de equipamentos e suas providências. Seção 2. Das atribuições e responsabilidades. Nesta parte, é tratada a fundo a responsabilidade e atribuição do responsável legal, tal qual a competência de cada membro da equipe sobre ele designado. Seção 3. Do programa de garantia de qualidade. A resolução trata, nesta sessão, da implementação do programa de garantia de qualidade e o que deve ser complementado minimamente. Seção 3, subseção 1. Do gerenciamento de tecnologias. Do primeiro ponto, exposto pela resolução, é o de gerenciamento de tecnologias, que trata de sua regularização junto com a Anvisa e órgão de vigilância sanitária competente. A utilização exclusiva para os fins destinados garantia de qualidade e segurança, ajustes, requisitos e parâmetros de funcionamento. Seção 3, subseção 2. Do gerenciamento dos processos de trabalho. Segundo ponto exposto, é o de processo de trabalho. Aqui é regularizado os procedimentos no sentido de quem pode realizá-los e solicitá-los, assegurar e implementar as normas, rotinas, protocolos, técnicas e equipamentos adequados para o procedimento de equipe. Seção 3, subseção 3. Do gerenciamento de riscos. O terceiro ponto é o de gerenciamento de riscos, o qual deve contemplar o mínimo de requisitos criado nesse regulamento, sendo a identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos para garantir o desempenho e segurança nas atividades. Na seção 4, o programa de proteção radiológica. Neste ponto, a regulamentação trata do mínimo que deve ser contemplado de medidas de prevenção, controle, vigilância e monitoramento para garantir a segurança e a qualidade dos procedimentos radiológicos. Seção 4, subseção 1. Dos princípios gerais da proteção radiológica. Essa subseção trata da proteção radiológica baseada nos princípios da justificação, otimização e limitação de dose nos casos específicos para exposição do paciente e do profissional. Seção 4, subseção 2. Das medidas de prevenção em proteção radiológica. Aqui, nessa subseção, é tratada a prevenção em proteção radiológica e o que deve ser abrangido em questões de segurança, classificação e sinalização. Seção 4, subseção 3. Das medidas de controle em proteção radiológica. Neste ponto da regulamentação, é encontrado quais medidas de controle em proteção radiológica devem ser implementadas e proibidas para os profissionais, acompanhantes e pacientes no procedimento. É incluído nesta seção qual a proporção de chumbo mínima para os procedimentos. Seção 4, subseção 4. Das medidas de vigilância e monitoramento em proteção radiológica. Nessa subseção, são descritas as medidas de vigilância e monitoramento de proteção radiológica e como devem ser feitas para assegurar corretamente as instalações e os profissionais com suas respectivas cargas de trabalho. Bem deve ser utilizado o dosímetro individual. Capítulo 3 Seção 1 da Teleradiologia e do Comando Remoto de Equipamentos Trata dos critérios de teleradiologia, sendo elas serviços, garantias necessárias, protocolos e proibições. Seção 2, dos serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista itinerantes. No caso de radiologia itinerante, a resolução traz que este serviço tem que estar vinculado a instalações físicas, bem como submetidas a todos os testes de constância em cada parada. Seção 3, dos fornecedores, dos serviços de manutenção, de assistência técnica, de equipamentos, de controle de qualidade e de proteção radiológica terceirizados. Aqui ficam definidos todos os aspectos sobre requisitos normativos, garantias técnicas, qualificação de equipamentos e testes de equipamento barra dispositivos, registros e arquivos de todos os certificados, testes e serviços técnicos realizados nas proteções radiológicas na modalidade terceirizada. Capítulo 4, das proibições e restrições. Neste capítulo é tratado todas as restrições e proibições de material, estruturas, exposição, processamento e aparelhos de cunhos radiológico. Capítulo 5, das disposições finais e transitórias. Por fim, é tratado o prazo de adequação e o descumprimento a esta resolução, bem como a revogação da portaria SVS barra MS 453 e a resolução Anvisa barra RE 1016. Ok. Pessoal, alguma dúvida? Pessoal do grupo quer fazer algum comentário? Isso. É, querem complementar alguma coisa? Não, não. A voz do Google ali, SVS barra MS. Eu estava com raiva. Por que a Marina? A Marina foi a primeira voz ou foi a Manuela que foi a primeira voz? Ela gravou 20 vezes. Foi a Manuela. Pessoal, eu queria saber se vocês autorizam colocar no canal do YouTube, lá, para os outros colegas assistirem direto. Enfim, o mundo, né? O mundo pode assistir. E também, se vocês têm o link desse mapa mental, que eu coloco lá na descrição, né, que o mapa mental, para quem quiser estudar, está disponível lá. Pode mandar, pode mandar, a Marina. E também contem para a gente como foi a experiência de usar a ferramenta, funcionou, foi trabalhoso. O que vocês acharam? Difícil, mapa mental? Estamos, Marina. Pode falar. Então, eu queria dizer que eu passei um pouquinho de raiva, porque, tipo assim, para copiar e colar, porque a gente fez num documento no docs, né, para o texto primeiro. Mas para copiar e colar para a ferramenta, foi até que de boa. Só que na hora de configurar ela para passar slide por slide, né, ele desconfigura. Daí, do nada, tipo, o slide 1 era para ser ali no azulzinho da RDC. Do nada, ele estava, tipo, no meio do texto, sabe? É, as caixas de... que representam a ordem da apresentação do slide, né? Isso. É, eu brinquei um pouco lá, é chato mesmo. É, tu tem que fazer bem devagarinho e ir ajustando, não é fácil mesmo. Exatamente. E daí, tipo, nessa questão foi meio difícil, assim, na hora de gravar, sabe? Teve uma hora que até não estava mais na tabela 1, assim, na caixinha 1, e já estava lá no 2. Eu falei, não quero saber, eu vou gravar sim. Persistência, né? Bom, eu... A versão que a gente fizer é a versão paga, é gratuita, né? Então, tem coisas que eles dificultam só para a gente querer usar a versão paga. Mas é, tem essa... Ah, professor, vou fazer a minha apresentação ao vivo, porque justamente, como é legislação, eu achei que meu mapa mental, ele ficou bem poluído, assim, eu, na verdade, não me agradou. Eu postei ele ali para vocês darem uma olhada, mas eu não vou me guiar a minha apresentação por ele, porque ele realmente, para mim, ele não ficou meio poluído. Mas eu fiz ele de maneira em que, pelo menos, ele constasse ali as informações mais básicas, né? E aí, a apresentação, eu vou discorrer aqui, vou tentar apresentar a tela própria da... 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 da instituição, né? O mapa mental ali, sim. E aí, a gente, no final, ainda vou colar mais dois links de vídeos, que são webinars, são seminários, aí da própria Anvisa, e aí ele tem dois vídeos lá, uma parte 1, uma parte 2, explicando a RDC 330 de maneira bem, bem clara, assim, ali pelo vídeo... Ah, legal. Consegui me guiar, e é um vídeo recente, um dos vídeos é recente, eu não sei porque a parte 1 veio depois da parte 2, mas ali vocês conseguem assistir, e ali tem um guia bem legal. A proposta deles é criar videoaulas para ir elucidando esse assunto ao longo do tempo, né? Para que vocês saibam, a gente ainda está dentro do... do período de vigência da aplicação da lei. Então, até dia 26 de dezembro, o que se preconiza na portaria 453, em teoria, ainda é válido. Então, a parte do mapa está já postada ali, e eu vou fazer a apresentação na sequência, e aí eu coloco os links do webinar ali da Anvisa, ok? Tá, ok, vamos passar para a Jennifer. Então, só para entender, ali as meninas, a Marina e a Manuela, autorizam, então, botar a apresentação no canal lá, para ficar disponível, e depois mandam o link do mapa mental, é isso? Só para ficar registrado aqui, que... Tá, já mandou ali o mapa mental, perfeito. Tá, perfeito, Marina. Depois eu já o arrumo lá no canal. E agora, então, a gente vai ver a Jennifer também, vamos assistir, depois a Jennifer... Ah, não, a Jennifer acho que não entrou, né? Ela pediu para passar, porque ela disse que estava... É, a Jennifer não entrou. Tá, depois eu converso, ver se ela autoriza. Então, tá, a princípio já está no ponto. Eu vou falar da RDC 330, voltada para a radiologia odontológica. Segundo o inciso 8 do artigo 3º, a radiologia odontológica está inclusa em serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista, e assim deve seguir as mesmas regras da categoria. No entanto, tem algumas exceções que eu vou citar aqui. Os consultórios isolados de odontologia, que disponham apenas de equipamento de radiografia intraoral, ficam dispensados da aprovação do projeto de blindagem. O consultório, que possua apenas equipamento de raio-x intraoral, está dispensado da sinalização luminosa, sendo necessária apenas nas salas exclusivas para procedimentos radiológicos. Dispensa de cabine de comando para o equipamento de radiologia intraoral, desde que a equipe possa manter-se a no mínimo 2 metros do cabeçote e do paciente, ou que o levantamento radiométrico comprove a adequação dos níveis de exposição aos limites toleráveis estabelecidos na resolução. Para os serviços odontológicos, que dispõem apenas de equipamento intraoral, as blindagens nos órgãos mais radiosensíveis do paciente devem ter pelo menos o equivalente a 0,25 mm de chumbo, diferente dos outros serviços de diagnóstico, que tem que ter pelo menos 0,5 mm. Dispensa da obrigatoriedade do uso de dosímetro individual para o consultório odontológico, que possua apenas um equipamento de raio-x intraoral, com carga de trabalho máxima estimada em até 4 mA minuto por semana. Em algumas técnicas de radiologia odontológica intraoral, é permitido segurar os dispositivos de registro de imagem com as mãos durante a exposição. É permitida a utilização de equipamentos com tubo alimentado por gerador de alta tensão, auto-retificado ou com retificação de meia-onda em equipamentos de radiologia odontológica intraoral. Em radiologia odontológica intraoral, é permitido o processamento manual de filmes radiográficos. O sistema de controle da duração de exposição aos raios-x deve ser do tipo eletrônico e não deve permitir exposição com duração superior a 5 segundos, exceto em fluoroscopia, radiologia intervencionista, tomografia e radiologia odontológica extraoral. Instrução normativa número 56, que trata da radiologia odontológica extraoral, sobre as características dos equipamentos, dos processos e dos ambientes. Todo equipamento de radiografia extraoral deve possuir blindagem no cabeçote, de modo a garantir nível mínimo de radiação de fuga, restringida a taxa KERMA no ar de 1mg por hora a 1m do ponto focal. Filtração total permanente do feixe útil, de no mínimo o equivalente a 2,5 mm de alumínio, para tensões nominais maiores ou iguais a 70 kV e pico. A emissão do raios-x enquanto durar a exposição deve ser indicada por sinal sonoro e luminoso localizado no painel de controle do aparelho e no lado externo da porta de acesso à sala. Devem estar disponíveis no comando de equipamento, os protocolos rotineiramente utilizados nos procedimentos e os possivelmente realizados no serviço. Sobre os requisitos de desempenho e aceitação. São condições dos procedimentos e equipamentos de radiografia odontológica extraoral que inabilitam o seu uso. O equipamento sem sistema de colimação ou sistema sem funcionar. Equipamento sem filtração adicional. Equipamento sem indicação no painel de controle dos parâmetros básicos, que são a tensão, corrente, tempo ou produto corrente por tempo. Mais de um equipamento instalado na mesma sala e processamento manual, exceto em condições necessárias e temporárias. Testes de aceitação e de controle de qualidade para a radiologia odontológica extraoral. Tanto para a odontológica extraoral, quanto para a intraoral, além desses testes recomendados aqui, eles devem ser complementados com os testes que foram estabelecidos pelo fabricante. Eu separei por aplicabilidade e por periodicidade. Aplicabilidade geral, dentro da radiologia extraoral. Com periodicidade anual ou após reparos. São os testes de camada semirredutora, exatidão da tensão do tubo, reprodutibilidade da tensão do tubo, exatidão do tempo de exposição, reprodutibilidade na taxa de care manual, tamanho de campo, artefatos na imagem, luminância do negastoscópio para diagnóstico ou laudo, iluminância da sala de laudos, integridade dos acessórios e equipamentos de proteção individual, reprodutibilidade do tempo de exposição, e uniformidade da imagem. Para periodicidade quadrenal ou após modificações nas salas, equipamentos ou procedimentos. Tem o levantamento radiométrico. Com aplicabilidade para radiografia extraoral computadorizada, digital, panorâmica, cefalométrica ou tomógrafo de efeito cônico, e periodicidade anual ou após reparos. São os testes de luminância do monitor para diagnóstico, e uniformidade da luminância dos monitores e negatoscópios para diagnóstico ou laudo. Com aplicabilidade para radiografia extraoral panorâmica, cefalométrica ou tomógrafo de efeito cônico, com periodicidade anual ou após reparos, são os valores representativos de dose e exatidão do indicador de dose. Para radiografia extraoral convencional, com periodicidade anual, são os testes de vedação da câmera escura e contato tela-fil. Para radiografia extraoral computadorizada, são os testes de efetividade do ciclo de apagamento, com periodicidade anual. Para radiografia extraoral tomógrafo de efeito cônico, com periodicidade anual, são os testes de valor indicado do número de CT, uniformidade do número de CT e ruído. Instrução normativa número 57, que trata da radiologia odontológica intraoral. Todo equipamento de raio-x odontológico intraoral deve possuir tensão no tubo de raio-x maior ou igual a 60 kV de pico, filtração total permanente não inferior ao equivalente a 1,5 mm de alumínio, caso a tensão do tubo seja menor ou igual a 70 kV de pico, e não inferior a 2,5 mm de alumínio, caso a tensão do tubo seja superior a 70 kV de pico. Sistema de colimação para garantir que o diâmetro do campo não seja superior a 6 cm na extremidade de saída do localizador, e localizador sem revestimento de chumbo, com comprimento mínimo de 18 cm para a tensão do tubo igual a 60 kV de pico, comprimento mínimo de 20 cm para a tensão entre 60 e 70, e comprimento mínimo de 24 cm para a tensão maior que 70 kV de pico, e cabo disparador com comprimento mínimo de 2 m. A emissão de raio-x enquanto durar a exposição deve ser indicada por sinal sonoro. São condições dos procedimentos e equipamentos que inabilitam o seu uso. Equipamento sem colimador ou sem localizador, equipamento com localizador cônico, equipamento sem filtração adicional, equipamento com sistema de acionamento de disparo com retardo, e equipamento com sistema de disparo que permita a emissão de radiação sem que se mantenha a pressão no disparador ou possibilite a exposição além do tempo solicitado. As avaliações da qualidade da imagem devem Utilizar ferramenta de teste específica para radiologia odontológica intraoral Após a realização do teste de aceitação ou dos testes completos de desempenho, deve-se produzir uma imagem da ferramenta de teste para ser utilizada como referência. Bienalmente, deverá ser produzida uma imagem da ferramenta de teste com a mesma técnica utilizada para produzir a imagem de referência. As avaliações quantitativas e qualitativas devem ser realizadas com base na imagem de referência e nas especificações da ferramenta de teste. Testes de aceitação e de controle de qualidade para serviços de radiografia odontológica intraoral Aplicabilidade geral, convencional e digital Periodicidade bienal ou após reparos São os testes de camada semirredutora, exatidão da tensão do tubo, exatidão do tempo de exposição, Querma no ar na entrada da pele Linearidade da taxa de querma no ar Reprodutibilidade da taxa de querma no ar Tamanho de campo Distância foco pele Artefatos na imagem Integridade dos acessórios e equipamentos de proteção individual Qualidade da imagem Periodicidade quadrenal Ou após modificações nas salas, equipamentos ou procedimentos Levantamento radiométrico Periodicidade quadrenal ou após modificações dos equipamentos Testes de radiação de fuga do cabeçote Aplicabilidade para radiografia intraoral convencional Periodicidade bienal ou após reparos O teste de vidação da câmera escura E para radiografia odontológica intraoral digital Com periodicidade bienal ou após reparos O teste de efetividade do ciclo de apagamento Muito bem Ok, muito bem Algum Foi, foi Marina Foi tudo direitinho Nessa vez Operador aqui que é meio Plasta, sonoplasta Comentário Perguntas, pessoal Perguntas Ou Marina Quer complementar alguma coisa Também contar como foi O que ela percebeu da norma Ok Então tá Eu perguntei para a Jennifer se podia colocar no YouTube E ela disse que podia Tá, ok Daí eu emendo os dois e coloco Isso Eu perguntei do WhatsApp Tá bom Muito obrigado, Marina Valeu Então tá Aí depois, durante a semana a gente coloca E também vocês podem rever Sempre que precisar, né Sempre que estiver Talvez no estágio Trabalhando Alguma coisa Se quiser ver rapidamente A norma Alguma coisinha Já sabe onde encontrar, né De uma maneira rápida Em vez de estar baixando um PDF Com 80 páginas E sair procurando ali Você já sabe Mais ou menos até o tempo ali Que tá ali a parte De tomografia De odontológico Enfim, que ela falou Só um comentário rápido, Flávio Na gravação da Marina Ele fala, né Na norma Fala de luminância E iluminância Quando a gente olha Até parece que tá errado, né Um tem I No começo E o outro não Mas são duas propriedades Diferentes Mesmos, né Basicamente a luminância É o que a gente O olho humano Consegue ver E a gente mede isso No controle de qualidade Por exemplo Da mamografia também, né A gente pega lá o negatoscópio E fica tirando medidas, né E a iluminância É basicamente a medida Da quantidade de luz No ambiente, né Não depende do olho humano Então são palavras Bem próximas E que requerem Testes diferentes Porque tem Aplicações diferentes E na radiologia É muito importante Pra gente conseguir Visualizar claramente Um exame radiológico, né O ambiente Ele tem que estar escuro Tem que ter a luz adequada E tudo isso A instrução coloca É, exatamente E tem uma questão Muito interessante Na área da Da Seria a ótica, né Que cuida da parte da luz Seria a ótica na física É que Embora, por exemplo Dose E outras grandezas No geral Você consegue transformar De uma pra outra, né Joule Em eletrovolts Em newtonmetros E por aí vai, né Na ótica Eles inventaram Umas grandezas De medida Tão Parece assim Tão óbvias Tão interessantes Mas que Algumas são simplesmente Impossíveis Você não tem como Medir uma coisa E transformar em outra Porque uma É quanto de luz Bate no Na superfície É refletida A outra coisa É o quanto A superfície Emite Né Se é uma lâmpada A outra É Quanto de luz O anel total É dividido por centímetro quadrado Eu sei que a gente já Comprou um equipamento Para medir O mamógrafo Principal O Não mamógrafo Negatoscópio da mamografia Que falava que era 3.500 nits Nits é uma unidade Aí é o beleza A gente pega Mede candela Candela por hora Que é uma coisa Candela por metro quadrado É outra Deve ter um jeito Você multiplica Divide E acha o tal nits Porque não se vende Equipamento para vender nits Até que depois Eu consegui achar um Que media nits E eu fui atrás E descobri Que tem várias grandezas Da ótica Que você não consegue Não tem como Você transformar nits Em candela Ou candela em nits Porque um é A reflexão Outro é a transmissão De luz pelo meio Enfim São várias coisas Que realmente Só medindo Com o equipamento Correto Então por isso Que tem realmente Como a professora Daiane falou Essa diferença De luminância E iluminância Refractância De refração Reflexão Refração E por aí vai Então realmente Tem que tomar cuidado Com essas questões Então tá Vamos passar agora Para o Victor Para concluir Certo? Daí vamos ver Se dá certo Victor Qualquer coisa Eu estou aqui Posso tentar Transmitir aqui No meu computador Ou acessar Enfim Bom, ok Boa tarde a todos Então Acho que todos Estão me ouvindo Eu vou Tentar apresentar Aqui então Pelo próprio site De onde eu encontrei A instrução E aí eu vou fazer Uma breve leitura Não vai ser nada Muito demorado E aí tem uns comentários No final aqui Tá ok? Vamos começar então Deixa eu só ver Se vai dar certo Se eu apresentar Eu vou mudar a tela Não vai precisar Usar a câmera Eu acho que vocês Eu não vou estar Recebendo o áudio De volta É isso? Sim, sim Geralmente recebe Eu acho que quando eu falo Eu não tenho o áudio De volta de vocês Então eu vou seguir Na apresentação Tá ok? Ok Estamos te ouvindo Pode tocar Maravilha A tela vocês veem também? Sim De uma boa Perfeito Bem grande Ok Então seguindo Bom pessoal O que O que fica definido Então Pela essa nova RDC 330 É que todos os estabelecimentos Que tenham Então Atividades Relacionadas A radiação ionizante Devem então Cumprir A RDC 330 Na sua íntegra E as especialidades Que tenham Dentro desse serviço Por exemplo O raio-x convencional A mamografia Deve servir Então Deve seguir Então As suas instruções Normativas Então Para a radiologia Convencional É a instrução Normativa 52 Para a mamografia A instrução Normativa 54 Ressonância Ressonância Magnética Instrução Normativa 59 E por aí Tem as outras Restantes São de 52 A 59 Bem como vocês viram A Jennifer Fez o vídeo dela Referente A odontologia E a radiografia Odontológica Intra e Extraoral Que são as instruções 57 56 Então aqui Já de início Vocês podem ver Que essa Essa instrução Normativa Ela discorre Então A respeito Dos requisitos Sanitários Para garantia De qualidade E segurança Tanto dos pacientes Quanto dos profissionais Que estão ali Trabalhando Certo? Então já vou Chamar direto Aqui atenção Para vocês Para o parágrafo Único Desse artigo Número 1 Que diz Que essa Instrução Normativa Deve ser Complementada Pelos testes De aceitação E de controle De qualidade Estabelecidos Pelo fabricante Do sistema E pelas Mais normativas Aplicadas Pulando então Para a Sessão 1 Das características Dos equipamentos E dos processos E dos ambientes Aqui vocês vão Reparar O artigo 2 Ele caracteriza Bem como deve ser E mais para frente Vocês vão ver No artigo 11 Ele vai falar O que não deve Acontecer Então ela fica Bem claro ali Como deve ser No artigo 2 E no artigo 11 Ele fala O que não pode Estar acontecendo Então para esse Artigo 2 Aqui vocês vão ver Que fala Na sua primeira Subseção ali Que a blindagem No cabeçote Ela deve garantir O mínimo De radiação De fuga Restringida A taxa De querma No ar De 1 Miligrei Por hora A 1 metro Do ponto focal Isso também Tinha na Radiologia Odontológica Certo Vou chamar A atenção Aqui então Também As coisas Bem simples A gente já Ouviu até Falar Durante as Aulas Mas aqui No seu Subseção 4 Fala aqui Que o diafagma Regulado Com a localização Luminosa Deve limitar O campo De radiação E a região De interesse Clínico Ou seja O famoso Colimador Para limitar A dose De radiação Em partes Que não sejam De interesse Para a imagem Certo Outro que eu gosto De chamar a atenção Também É a indicação Visual Do tubo Selecionado No painel De controle Para equipamentos Com mais De um metro De tubo Eu estou só Passando assim Por cima Mas esse artigo Dois inteiro Se vocês lerem Tudo isso É muito mais Do que importante Então nós vamos Passar aqui Para o dez Que os componentes Tais como Gerador Tubo Cabeçote Mesa Sistema de Colimação Devem possuir Identificação própria Marca, modelo Número de série Mediante a etiqueta Fixada Em lugar Visível Ou seja Esse equipamento Ele deve ser Identificado De maneira que Facilite Qualquer Identificação Futura Para possíveis Problemas Na subseção 11 Ainda fala Da grade Antidifusora Removível E aí direto Para o parágrafo Único Que os equipamentos Que operam Com distância Foco-filme Fixa Podem possuir Podem possuir O colimador Regulado Sem localização Luminosa Ou colimador Escônico Desde que Seja possível Variar E identificar Os tamanhos Do campo De radiação Ok Aí ele vem E fala no artigo 3 Quando houver Sistema de controle Automático De exposição Outro que me Chamou bastante Atenção E ele é bem Simples também De a gente Conseguir identificar É que no painel De controle Dos equipamentos A terminologia Dos valores E parâmetros De operação Devem estar Exibidos Em linguagem Ou simbologia Internacionalmente aceita Compreensível Para o usuário Aí eu passo Direto Para o artigo 7 Que a emissão De raio-x Enquanto durar A exposição Radiográfica Deve ser indicada Por sinal sonoro E luminoso Para quem já fez Uma prática Simples De técnicas Radiológicas Ou até mesmo Quem já fez Um raio-x Que precisou Como paciente Deve ter percebido Que enquanto você Está recebendo Ele emite um sinal Além de sonoro Para quem está lá No comando Ele tem um sinal Luminoso E aqui no artigo 9 Ele diz que Equipamentos com ângulo Do rotatório Deve ter Dois estados De acionamento No feixe de raio-x E possui Mecanismos que Aí é inteiro Não tem como pular A emissão de feixe De raio-x Ocorra somente Enquanto durar A pressão Intencional Sobre o botão Disparador Que seja necessário Aliviar a pressão Sobre o botão E pressioná-lo Novamente Para ocorrer A repetição Da exposição E que o botão Disparador Esteja instalado De tal forma Que seja Impossível Que não tenha Condições De acontecer Uma exposição Acidental E aí A gente Vem para a parte Da sessão Dois Que são os requisitos Dos requisitos De desempenho E aceitação Que é onde eu falei Para vocês No artigo Dois Ele fala Tudo o que Precisa E no onze Ele fala Tudo o que Não pode Acontecer Então ele poderia Ser lido De maneira inteira Mas para a gente Não se prolongar Muito Eu vou só Destacar os Que eu mais Achei importante Que é o Número um Que o equipamento Sem sistema De coliminação Ou sistema Sem funcionar Ou seja Se ele possuir Esse sistema Ele não pode Estar inoperante Certo Ele deixa isso Bem claro O dois Ele diz Que o equipamento Sem luz de campo Ou luz de campo Sem funcionar O três também Eu marquei direto Que o equipamento Não pode estar Sem filtração adicional E esse equipamento Sem indicação No painel Dos parâmetros básicos Ou seja O painel Do comando Ali Não pode estar Inoperante Onde mostra A tensão Em KV A corrente Em MA E o tempo de exposição Isso tudo tem que estar Além de ser obrigatório Ele tem que estar Operacional Certo E aqui Ele já entra Na parte De Só um momento Das disposições Esse é o anexo 1 Que ele fala também Dos testes De aceitação E controle de qualidade Isso aqui é muito importante Esses testes Eles devem ser Realizados Na sua maioria Das vezes Com alguma tolerância E pelo que eu entendi Pela primeira vez Eu ouvi falar Em nível de restrição O que eu entendi Por nível de restrição Parece que esses São critérios São objetivos E medidas Imediatas Para que Caso esses parâmetros Estejam em desacordo Isso só possa Ser usado Esse equipamento De maneira que Seja autorizado Por uma pessoa Responsável Em circunstâncias Específicas Vamos ser bem simples Assim Vamos imaginar Que existe um aparelho De raio-x Na beira de uma BR E tem um acidente Esse aparelho Ele está em desacordo Mas Vamos dizer que A justificação Da vida da pessoa Dependa daquele Exame Ou seja Pela primeira vez É falado Nesse nível De restrição E aí ele dá Esses níveis De aceitação Ou seja Vamos pegar Esse aqui Por exemplo A exacção Do sistema De colimação Ele tem um teste De aceitação Semestral Ou após Reparos Com uma tolerância De 2% Da distância Do foco Receptor E se ela For maior Do que 4% Ela está dentro Do nível De restrição Que em alguma Situação específica Ela poderia ser Utilizada Mediante A autorização De uma pessoa Um profissional Legalmente habilitado Então eu vou voltar Aqui na apresentação Eu vou pegar Na câmera Pessoal Vou parar A apresentação Ok Então assim Mais uma vez Essas questões Uma que me chama A atenção E que A gente pode Colocar para vocês Que é bem importante É que pela primeira vez O próprio Conter sugere Que nós Os técnicos Ou seja Dentro da nossa Formação Possamos ser Pessoas legalmente Responsáveis Tecnicamente Responsáveis Por qualquer situação Que venha a acontecer Então vou dar um exemplo Que a gente já passou Por isso São as aulas De semiotécnica Muitas pessoas Dizem Ah Isso não é muito Importante para mim Porque não é uma coisa Que eu vou colocar Em prática Hoje Você sendo Um profissional Legalmente habilitado E sendo um responsável Técnico Por um serviço Que já está Dizendo isso Dentro da RDC 330 Sim É muito importante Você saber Que além dessas RDCs Que são específicas Da radiologia Nós temos RDC 63 Que são as boas Práticas em serviço De saúde RDC 50 Que ela trata Da infraestrutura Aí sim No serviço De radiologia E RDC 36 Que fala Da segurança Do paciente Ou seja Todas essas Essas resoluções Elas ainda estão São vigentes Então nada disso exime O que já foi dito Lá atrás Então Eu acho que é isso Pessoal Outra coisa Que não deve ser deixada Que alguns locais Alguns estados Têm a sua própria legislação Ou seja Os órgãos fiscalizadores Dos estados Dos próprios estados Também têm Algumas normativas específicas Que cada estado Deve seguir E é isso Pessoal Eu gostaria De abrir um espaço Se ficou alguma dúvida Tanto para os professores Quanto para os colegas Para fazer alguma pergunta Algum questionamento Foi muito bom Só ali para esclarecer O nível de restrição Qual é a ideia Quer dizer Que o equipamento Está ok Está digamos Entre aspas Perfeito Se ele tiver um erro De 2% Ou se tiver um erro De 5% Ou eventualmente 10% De acordo com a medida Porém É aceitável Que você continue Utilizando Por um curto espaço De tempo Até consertar Que Se o limite É 2% Por exemplo Ele esteja entre 2% e 4% De erro Se o limite É 5% Entre 5% e 10% Então ele pode funcionar Um dia Dois dias Talvez uma semana Não sei Um mês Desde que você esteja Providenciando o conserto Até aí vai Ou o limite é 10% Então se tiver 9% 8% Beleza Toca a ficha Esquece Mas se for 10,5% Pode usar Mas já sabe Que extrapolou o 10% Então tem que mandar consertar Esse é o nível de restrição Que realmente antes não tinha Antes é assim Deu 9,99% Tá bom Deu 10,01% Passou do 10% Tem que parar tudo Então eles deram Esse modelo aí De ter um certo Linear Como a gente falou Tolerável Intolerável Aceitável Aquela ideia Então só para ficar bem claro Que é permitido Durante um tempo mínimo O mais curto possível Para consertar Para você não parar Por causa de um erro Às vezes assim De 10 para 10,5% É um erro pequeno E parar o serviço Eu botei aqui no chat Professor Então as duas As duas aulas Que elas são Webinar da Anvisa E ele enriquece bastante Talvez as que com o tempo Com a dificuldade que a gente tem A gente não consiga deixar Bem claro Mas eu indico Para o pessoal assistir Vale a pena E pelo que eu entendi Eles vão postar Em forma de De videoaulas Para esclarecer melhor A RDC 330 E as instruções Nativas específicas Então o link Segue aí É bastante Construtivo E vai colaborar bastante Muito bem Esse Abinar saiu na época Que no comecinho do ano Quando eles publicaram Eles fizeram a divulgação ampla Muito bem Parabéns Vitor Pela tua apresentação Você tem uma facilidade Para falar Não sei se Se os demais Concordam Mas eu achei bem interessante A forma como você expôs o tema Ou bem à vontade Isso é bom Mostra que você tem Um domínio aí Do assunto Sobre a questão De níveis de restrição São termos muito usados Na radiologia A gente fala muito De nível de isenção Nível de dispensa Nível de restrição Tem que sempre olhar O contexto Aproveitando a fala Do professor Flávio Realmente Tem sempre aquela margem Até você consertar Você acaba Na nossa realidade brasileira Utilizando E realmente A ideia do nível De restrição Se vocês olharem bem Aquela tabela Fala lá que Menciona que Quando não tem grade Quando o equipamento Está sem grade A grade travou O buque mural O buque da mesa Enfim Aquele sistema de grade Que fica na parte inferior Ou posterior do equipamento Da mesa Ou do Destativa Quando ela não está funcionando Invibializa Indisponibiliza o equipamento Então Quando fala de nível De restrição A ideia é que Se atingiu aquele nível Não pode ser usado Está restrito Aí claro Como o professor Flávio Mencionou Tem que ser providenciado A troca A manutenção Então essa é a ideia Aquele nível De segurança máxima Chegou nesse nível Parou Tem que trocar E outra coisa Que eu achei interessante Que você mencionou Vitor Foi sobre A questão do disparo Do equipamento Eu não sei Se vocês já perceberam Ou no ambiente Para quem já teve vivência Em algum ambiente De radiologia Por exemplo Tem equipamento De mamografia Um exemplo Que na mesa de comando Tem dois botões De disparo Mas os dois botões Têm exatamente A mesma função Só que um está De um lado Da mesa E o outro Está de outro lado Em outra extremidade Então algumas empresas Utilizam esse recurso Para não ocorrer Que acidentalmente A gente apoie Na mesa Como a gente costuma fazer Apoiar a região Do cotovelo Ou apoiar A parte do antebraço Em um dos botões E cause Ocasione o disparo Então são dois botões Porque se você realmente Tem a intenção De disparar Aquele equipamento O feixe de raio-x Você tem que acionar Os dois ao mesmo tempo Então a probabilidade De você colocar os dois Pressionar os dois Acidentalmente É bem menor Por isso que eles colocam Dessa forma também E a ideia é semelhante Para a radiologia Convencional E só mais uma coisa Que também achei Interessante comentar É sobre o símbolo Falou também Na radiologia odontológica Sobre os símbolos Internacionalmente reconhecidos A gente tinha Um equipamento simulador De raio-x Em outro ambiente de ensino Que o liga O símbolo do liga E o símbolo do desliga Era um símbolo Que ninguém entendia Era um círculo Se o círculo Tivesse vazio Era desligado E se o círculo Tivesse cheio Com a bolinha Completa dentro Era ligado Só que todo mundo Tinha dificuldade Olhava para aquele símbolo E não reconhecia Então um exemplo Bem simples É o controle remoto Que a gente tem em casa O símbolo de liga E desliga A gente já sabe Qual é O símbolo O círculo Cortado em uma das margens Por um traço Então esses símbolos Não precisa ser o mesmo Mas na radiologia Tem que ser símbolos Que também a gente Possa facilmente reconhecer E a norma A instrução Traz isso agora Porque se vem Um equipamento chinês Ele tem que adequar Está adequado à norma Então era só isso Parabéns pela apresentação De todos Os vídeos também E Encerra a minha fala Não Interessante Para os colegas E verem A escolha Cada um escolheu Uma maneira De apresentar Então fez o mapa mental E Meio que transformou Num slide Onde Por ser um mapa mental A informação É mais curta Então de repente Tem que fazer mais slides Enfim Ou não transmite Todo o conhecimento A Jennifer já gravou Já um pouco mais tradicional Com os slides Aí você consegue ter mais Conhecimento Mais Mais informação Colocada O Victor já Como disse a professora Daiane Tem realmente uma facilidade Para se comunicar E tal Já foi Para o meio que Para o improviso Assim Claro Se preparou Mas enfim Não tinha um texto Para ler Foi falando Então Já foi Um outro estilo Então Interessante isso Também a gravação Achei legal Não tinha imaginado Eu penso em gravar Minhas aulas Para deixar disponíveis Para vocês A qualquer momento Que queiram Nunca pensei Em gravar uma aula Para dar aula Online Uma coisa um pouco estranha Mas foi ótimo Foi ótimo Acho que realmente Deu problema de conexão Alguma coisa Vocês fizeram Gravaram De repente É o mais tranquilo Em casa Para gravar Enfim Marina Faz 20 vezes Aí tem tempo 20 vezes Para gravar O chat É a melhor parte Aqui Eu sempre me diviso Eu estou imaginando A Camila Com um isopor Como é? Uma caixa de isopor Na cabeça Gravando Mas é assim mesmo Pessoal A gente Ruídos externos A gente não tem Um estúdio em casa Então essa pandemia Colocou a gente Em uma condição Difícil mesmo Lidar com a tecnologia E com as dificuldades Eu comprei Dá para dizer Quase que 4 microfones Meu Deus Flávio é muito tecnológico Eu comprei Com a câmera Na época Eu não tinha Comprei a câmera Daí precisava Da câmera Daí comprei Um outro microfone Aí comprei Um de celular Que é microfone E fone Para testar E tal E o último Que eu comprei Foi esse aqui De lapela Aqui Mas tudo vagabundo Isso aqui foi 30 reais Está lá da China Mas funciona direitinho Vocês estão me ouvindo Aí está bom Por isso que eu estou Perguntando se vocês Estão me ouvindo É Flávio é outro nível Gente Porque o meu microfone Não existe É o do computador mesmo Então Já estou Dá para dizer que No quarto Aí né Depois tem as minhas filhas Também tem que gravar As coisinhas dela Lá É um estúdio Que o Flávio tem Estou comentando Flávio O que você falou Aí me fez lembrar Alguns eu acho Que participaram Daquele curso Que a gente fez De proteção radiológica Para profissionais Do ambiente de saúde Era um curso rápido A gente tinha que gravar Seis minutos Sete minutos De vídeo E era Foi bem difícil Porque também Imagina Do aula Não Só ia comentar Que realmente foi difícil Porque Porque Não vou fechar o chat Se não consigo falar Porque A dificuldade Sempre é essa Da gente gravar Na primeira vez Tomada Então quer falar Tudo de uma vez Mas ao mesmo tempo Ser legível Claro na fala Então isso é difícil Então para as meninas Os grupos que gravaram Na forma de vídeo Pode parecer Ah foi gravado É mais fácil Muito pelo contrário É muito mais difícil Quando você grava Porque tem toda a questão Da edição Toda a questão Da preocupação Do outro lado Ouvir Com clareza O que vocês estão dizendo Então a gente percebe Principalmente quando Entrou essa questão Das leis Que tem Micro Quilo Muitas unidades De medidas juntas Então quando você vai ler Aquilo tem que ler Com uma leitura Bem clara Bem pausada E todos Que fizeram na forma de vídeo Conseguiram atingir Essa meta Então fiquem felizes Também Parabéns Para todos vocês Parabéns mesmo E a gente sempre pensa Que numa sala de aula Quando você está ali Você erra Você faz uma piadinha Faz uma coisa Dá uma gargalhada E ok Passou Só vocês viram ali Pronto E muito importante É que tudo Vocês tem que Pensar na qualidade Quando vocês fizeram o exame Quando fizeram as coisas E também uma coisa importante Eu quero parabenizar aqui Que eu acho Desculpa Eu acho que foi a Marina E o Vitor Que meio que Controlaram o grupo Assim organizaram Não foi isso? Ou foi a Manuela? Não sei São muitos alunos Eu não me lembro Que vocês Não, professor Deixa que a gente Entre em contato E tu faz Foi a Marina Então a Marina E o Vitor Também um pouco Então a questão é essa Quando a gente passa Uma tarefa Claro que vocês ainda São alunos Mas o professor Ele sempre espera Que você cumpra a tarefa Cumpra no sentido Assim da qualidade E etc Porque quando você tiver No serviço Trabalhando O seu chefe Ele vai lá Vai te dar uma tarefa Vai dizer Faça isso Entendeu? Assim Compra químico Compra Chassi Ou Enfim O image plates Lá O IP Enfim Placa de fósforo Pro CR funcionar Ele vai te dizer Isso Ponto Precisamos comprar Estragou Precisamos comprar Arruma a máquina Estragou Precisamos arrumar Ponto Ele te deu a tarefa Sabe Ele não espera Assim que você fique Pra quem eu ligo O que que eu faço Não sei o que Papapá Não Ele quer que você chegue E diz Liguei pra três Pedi orçamento Papapá Já mais ou menos Negociei Vai custar tanto O cara Faz em dois dias Em três dias Em um dia Tem que levar o equipamento Ele já quer mais ou menos Pronto Tem que decidir Você quer Vai pagar tanto Pra fazer em um dia Ou vai pagar menos E vai levar três dias Isso eu não vou decidir Isso é você que é da chefia Mas ele quer isso Não que você fique Toda hora Perguntando pra ele Ou na hora de entregar O que ele te pediu Ah, prepara uma palestra Que vai vir os estagiários Novos do IFES Que aí Vem incomodar Aqui na nossa clínica Você vai cuidar deles Prepara uma palestra Pra explicar Como é que funciona a clínica Como é que a gente atende O paciente Qual é o nosso nível De qualidade E vão ficar uma hora Contigo aí Ah, chegar lá Você sentar na mesa Aí, pessoal Qual é Então Ah, também estudei no IFES Pois é, tá legal A Daiane tá lá dando aula Flávio já se aposentou Não, ele quer que você vá lá Faça um PowerPoint Alguma coisa E dê uma palestra Pode ser informal Assim, mas descontra Mas que dê E diga Olha, nosso nível de qualidade Aqui é assim Você tem que tratar Tratar as pessoas Por senhor, por senhora Por você Sei lá o que Assim, vai lá Tuxando É assim Não sei o que Oferece uma água Oferece um café Sei lá Você tem que transmitir Isso, ele pede uma tarefa Pra você E no caso aqui O grupo também Como os outros Que vocês já apresentaram Lá na extensão Que a gente já falou Também, né Da qualidade do material Vocês entregaram a tarefa Não posso entregar Ah, Jennifer Vou gravar Marina, Mané Também, ó De repente pode dar algum problema Vou gravar Se não der certo Sei lá Eu entro ao vivo E a cores E falo Enfim Alguma coisa assim Então É importante ter essa consciência Da Da necessidade De realmente Fazer a tarefa Solicitada Da melhor maneira possível Concluir Entregar Parabéns Parabéns mesmo Ao grupo agora Que fez essa apresentação Como a gente já tinha falado Pessoal da extensão lá Que foi nota 10 Nos trabalhos No Mudo E etc Assim que vem Nós temos reunião Né, Daiane Hoje o dia Terça sempre Bem puxado Pessoal Bom revê-los Bom saber que vocês estão bem Firmes e fortes aí Isso Presença foi grande também Hoje Nós chegamos até 20 Eu acho 19 alunos Uma coisa assim Foi bom 14 aí E mais Obrigada gente Pelo apoio Às vezes Não era nem a apresentação Dos demais Mas a sala Tá sempre junta Unida Isso é bom pra todos Anima a gente É, com certeza Terça que vem Descansem E se quinta precisar Tem o Flávio Se o Flávio não puder Eu também tô online Com certeza aí Me chama no chat Ou no e-mail E ainda na segunda-feira Na última Na pagada das linhas Precisa mais alguma coisa Antes de apresentar Na Já dá Então tá 5 e meia 7 e meia Sempre disponível também Tá bom pessoal? Até mais também Camila e todos Mais Karen Até mais pessoal Um abraço Até mais Até mais Até mais